Olá, eu sou Marisa, estou na direção da escola Angela Pelegrini Paludo e hoje nós vamos mostrar para vocês um pouquinho da nossa escola, falar um pouquinho da parte pedagógica dela. A nossa escola ela é localizada no bairro Basalto, nós temos em média então 360 alunos, nós contamos então com 47 profissionais, entre eles então nós temos os funcionários, os CIEs, os monitores e os professores, nós temos turmas de pré ao nono ano, no total nós temos então 20 turmas, além das turmas e das salas de aula regulares, nós temos também a sala de recursos, salas de reforço escolar e laboratório de aprendizagem, sempre então oferecidos preferencialmente no contrator. Atualmente nós estamos passando por um período de reformas na nossa escola, reformas estas bem positivas, em breve nós teremos então uma escola modelo em acessibilidade, totalmente acessível para toda e qualquer pessoa, seja ela com alguma deficiência ou não. Nós contamos então com a ajuda da empresa Vipal, que nos auxilia, nós somos muito gratos por isso. Nós temos a ajuda do CPM, que está sempre presente, então nos auxiliando. Nós temos a ajuda da administração municipal, da Secretaria Municipal de Educação e só ressaltando que a nossa equipe de profissionais, ela é altamente qualificada e estão sempre dispostos então a nos auxiliar. Falando então agora um pouquinho da parte pedagógica nossa, nós levamos em consideração sempre a necessidade do aluno. Então a gente investigou, viu qual é o interesse desse aluno neste ano, o que nós poderíamos trabalhar de forma que fosse mais interessante. Então a gente sempre pensa em transformar esse aluno em um ser humano questionador, pesquisador e não só que a escola passe ser então aquela que desenvolva as capacidades de ler, escrever e de desenvolver cálculos. Então nós queremos que ele desenvolva as habilidades num todo, que ele se torne então um cidadão super competente, que saia da escola sendo um ser crítico. Na pandemia nós tivemos então a necessidade muito grande de usar as tecnologias e os alunos gostam no geral muito disso. Então levantando essas necessidades, a gente sentiu essa necessidade de mesclar então um projeto em que tivesse o uso das tecnologias. O uso das tecnologias, ele está bem presente na base nacional comum curricular. Ele é assim uma competência super ressaltada. Então é de extrema valia nós trabalharmos com isso também. E é isso que a gente vai levar em consideração durante o decorrer então do ano de 2022. Quando a gente fala em tecnologia, a gente não quer se resumir somente em uso de celular, de computador, de tablet. A palavra tecnologia ela é muito mais do que isso. Ela pode então significar mudança, transformação, pesquisa, inovação. Nós temos que relembrar lá desde a antiguidade em que os povos primitivos transformavam a pedra em lâmina para então cortar madeira e caçar os animais. Já estava usando uma tecnologia, já estava tendo um avanço tecnológico aí. Quando a gente fala em aproveitamento de recursos naturais, em transformação do meio ambiente, nós também estamos falando em avanços tecnológicos. Trabalhar a tecnologia em um meio onde nós temos seres na geração Z, que são aqueles nativos digitais, é um desafio muito grande para todos nós. Porque às vezes o aluno sabe muito mais do que nós professores. Então nós mesclamos o conhecimento que nós queremos transmitir com o que também eles têm para nos oferecer. A gente desenvolveu o grande tema do nosso projeto, que é a prática da pesquisa na construção do conhecimento a partir da investigação na escola. Todas as turmas da nossa escola estão envolvidas com o projeto e vale ressaltar que nós trabalhamos com ele também em uma parceria com o Cicred no projeto União Faz a Vida. Ele tem então a duração de todo o ano de 2022. Nós já começamos ele, estamos em andamento e no final nós pretendemos fazer então uma culminância para que toda a comunidade tenha conhecimento do que nós viemos a trabalhar aqui na escola. Cada turma então demonstrou interesse em uma determinada área e os professores nortearam essas turmas em subtemas. Esses subtemas se baseiam então no de onde vem. Então de onde vem as coisas, os produtos, de onde vem o ser humano, por exemplo. As turmas então de pré-escola A, trabalharam um projetinho bem interessante, que é o surgimento da pipoca. As turmas de pré-B, de onde vem os produtos que fazem parte do nosso dia a dia. As turmas de primeiro ano preferiram trabalhar de onde eu vim. Então de onde nós seres humanos viemos. As turmas de segundo ano preferiram trabalhar então de onde vem os sentimentos. As turmas de terceiro ano, de onde as coisas vêm. As turmas de quarto ano, os benefícios e as vantagens da tecnologia na inclusão. As turmas de quinto ano levaram um pouquinho mais para o nosso tradicionalismo, de onde vem o gaúcho. As turmas de sexto ou nono ano vão trabalhar, estão trabalhando com a evolução da tecnologia e os seus impactos. Bom, então como eu disse, esse foi só um apanhadinho geral, brevemente, ressaltando um pouquinho do nosso trabalho durante o ano de 2022. Nós estamos então de portas abertas, queremos agradecer sempre a comunidade escolar por todo apoio, pelos pais sempre presentes em nosso meio escolar. Aos alunos então, que sempre bem dispostos a executarem as nossas ideias. Agradecemos também então a administração municipal por ter pensado com carinho no nosso projeto de acessibilidade, tão primordial e tão importante para o nosso momento. E dizemos então que qualquer dúvida estamos à disposição e vamos adorar a visita de todos vocês quando a nossa escola estiver concluída a princípio e então final do ano de 2022. Legenda Adriana Zanotto